Olá pessoal, seja muito bem-vindo a este vídeo, que é o quarto vídeo da série O Olho de Horus. E seguinte, nós estamos viajando lá pelo Egito, conhecendo agora alguns templos. Está muito interessante, eu espero que você esteja gostando. Vamos dar continuidade a essa nossa história faraônica. Vamos lá. O mito, a história fantástica, foi utilizado como método para revelar ao homem um mundo que ele só entende imperfeitamente. Os mitos ganham vida quando se acredita neles. Inventavam personagens com características simbólicas, com formas que trazem à mente sua função e atividade principal, que participavam de histórias simples e parábolas, que contam verdades sobre a natureza humana, sem a aridez e a abstração da filosofia ou da metafísica. O povo recebeu a informação sobre cada tema sagrado ao conhecer a história central de cada templo, ao conhecer as fraquezas e forças de cada personagem, as circunstâncias que atravessam e a maneira como os resolvem. Utilizavam um segundo nível de informações, dirigido aos discípulos, seres com um nível espiritual mais elevado, aos quais se explicava diretamente o mesmo tema sagrado de uma maneira mais concreta e profunda. Para isso, utilizavam as cenas descritivas do mito, talhadas nos muros do templo. Explicavam cada personagem, o que simboliza no universo, a parte do processo de aperfeiçoamento que representava, o porquê da sua forma, comportamento e sua função principal. A sabedoria dos sacerdotes do olho de Horus fica evidente na história contada por cada templo e nas formas que utilizavam como símbolos. Só ao olhá-los, vem à mente a ação vital que representam, ou a qualidade que se ganha ao realizá-lo. Ao representar homens com cabeça de animal como símbolo, os transformam em ideias que evocam a característica vital daquele animal, trazem à mente a função do animal no universo. Um homem com cabeça de chacal, por exemplo, adquire as suas características, seu instinto de orientação no deserto, seguindo as suas pegadas, chega-se sempre a terras cultivadas, é portanto um excelente guia. Cada símbolo evoca uma simbologia. A forma simples de um pássaro evoca na mente o voo, a liberdade. Um disco solar sobre a cabeça de um homem fala da sua iluminação, da sabedoria que irradia, da informação que tem no nível da sua consciência. São pinturas e desenhos muito conscienciosos, né? Estudaram detidamente os animais e insetos. Assim, reuniam um profundo conhecimento sobre a sua vida, sua atividade principal, suas necessidades vitais, os hábitos que desenvolviam para supri-las, sua dieta alimentar, a duração de sua gestação, seus hábitos sexuais e o sentido principal da sua existência. Escolheram os animais mais idôneos para representar uma ação vital e o que acontece no universo quando se executa. O processo da lagarta que se arrasta e tece para depois transformar-se em borboleta. De todos os pássaros, o falcão é o que vê melhor, tem uma vista ótica e desenvolvida, por isso é escolhido como símbolo para representar essa função vital, o sentido da visão. Uma figura humana com cabeça de falcão é um ser que tudo vê, que domina o padorama, vendo perfeitamente cada um dos detalhes em que foca a sua atenção. Essas figuras chamadas deuses ou neters, pelos egiptólogos que acreditam que o Egito era politeísta e que adorava os animais, representam apenas uma ação vital, um comportamento que transforma e aperfeiçoa. Cada ação importante da vida tem um símbolo que a representa, comunica a transformação que acontece na essência do indivíduo que a executa e o que obtém dela. Um par de braços indica a adoração, um par de pernas a ação de andar, uma boca a ação de falar. Por último, um terceiro nível de informação, cada templo guardou um código secreto embebido no próprio símbolo. Era conhecido apenas pelos altos sacerdotes e mestres, com informações sobre forças e energias fundamentais, como controlá-las e utilizá-las para prestar serviço ao seu povo. Em templos como o de Horus, em Ediful, o sumo sacerdote levou seus discípulos mais evoluídos a deslocar sua consciência no tempo, abrindo-o o inconsciente para reviver e compreender as vidas passadas em seu processo de reencarnação. O sumo sacerdote foi sempre um ser muito adiantado no caminho espiritual. Ele não se identificava com o corpo, conhecia perfeitamente o seu funcionamento e que energias utilizar para equilibrá-lo. Controlava do centro nervoso, no alto da cabeça, o mais alto nível de energia vital. Permanecia num eterno presente, irradiando amor, guiando e servindo com seu divino poder. A matéria apenas recebe, se contrai. Dar é irradiar. Esta é uma característica vibratória do espírito. Os seres de cada nível recebem e transmitem aos níveis inferiores. Em seus salões, entenderam que a realidade se compõe de sete níveis de energia vibratória, sete correntes energéticas com sete diferentes níveis de poder ou força. O corpo tem sete chakras ou centros de transformação da energia fundamental do universo. Cada ser humano, em sua vida presente, utiliza um destes sete centros, dependendo do nível de evolução de sua consciência. Quanto maior a compreensão do universo, mais respeito, mais alto o chakra ou centro nervoso utilizado para transformar a energia, maior quantidade de energia processa diariamente e mais poderes transcendentais tem. O sumo sacerdote podia controlar as forças fundamentais pelo altíssimo nível de energia vital em que permanecia o seu organismo. Seu sistema nervoso tinha uma resistência correspondente a este nível de energia. Assim, em todos os templos do Egito, os iniciados receberam informação e treinamento. Aumentaram paulatinamente o seu nível de energia vital e, de maneira correspondente, o nível de resistência dos nervos de seu corpo. Aprender a manter-se em paz, harmonia e a respeitar tudo o que existe, a aceitar a perfeição do universo para conservar seus níveis de energia vital, no caminho do aperfeiçoamento que leva a onipotência ao controle de forças e energias superiores. Um intenso preparo físico, mental e espiritual que terminava com o momento de experimentar o tudo e o nada, o manifesto e o não manifesto, e receber numa pirâmide uma poderosa energia que permite vislumbrar o sétimo nível de consciência. Durante a Era de Touro, se dedicaram a experimentar uma forma piramidal de tecnologia ressonante, que transformava as vibrações do planeta em energia. Um conhecimento herdado a ser colocado em prática. E ao qual nós falaremos nos próximos capítulos. Eu espero que você esteja gostando muito. Um grande abraço a cada um de vocês. Nós nos vemos nos próximos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto